Enfim, manda o sinal que você quer ficar com ele Isso não tá certo, mas... Paula, o nosso é o seu primeiro CD e DVD ao vivo, né? É, meu primeiro solo, né? Primeiro DVD ao vivo Solo Porque com o Kid já tinha É, você tinha feito um acústico E você tinha feito um outro antes do acústico também, né? É, teve o acústico e o... Porque antes não tinha DVD, né? Ah, é? Era disco só, né? Só música E depois a gente fez o acústico E depois fez o Pega Vida também Que tem DVD ao vivo Sei E aí eu fui... A gente deu esse tempo, essa parada no Kid E eu lancei o Só Nós Que foi um disco de estúdio E foi lançado no mundo inteiro Na Europa toda, no Canadá, nos Estados Unidos Sei E agora eu tô independente Aproveitando que hoje é 7 de setembro, então... Você está independente Eu sou independente, resolvi lançar o meu primeiro DVD solo Independente Que tem músicas dos dois discos solo E tem algumas outras músicas que eu botei especialmente no show Pra dar uma animada no show e tal Até a próxima! Tchau!